J.K. Grimes Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas! Muito bem, então olha só quem está de volta aí, senhoras e senhores! Finalmente, depois de meses de espera, depois de muitos adiamentos e problemas, finalmente é lançada a versão Playstation Plus do Drive Club! Se é que vocês lembram de que eles iriam lançar a versão Playstation Plus para o jogo Drive Club! Eles falaram que não seria um jogo completo e também não seria uma demo, mas vamos ver como que está essa versão Playstation Plus! Eu tinha o jogo completo, só que ele era de esquema fantasma, então acho que você já deve imaginar que esses esquemas de contas fantasma já eram, acabou, não existe mais, entendeu? Infelizmente! Foram bloqueados todos! Então está aqui, vamos ver, você vai ter aqui os eventos normais, olha só, aliás, eventos normais, o cacete! Você só vai ter isso aqui de evento, esses dois aqui, corrida final, você vai ter aqui um evento único, O evento único também, você vai ter um negócio de drift, um negócio de contratempo, que nem tinha na versão completa, Só que, você só vai selecionar uma pista, que era no caso a Índia, aqui, só a Índia que está liberado para você poder correr naturalmente. Então, esse jogo, para mim, se trata mais mesmo de uma demo, ao invés de ser um jogo de Playstation Plus, como a gente está acostumado a ver, a jogar, né? Vamos aqui em evento único, para nós relembrarmos de como que era no Drive Club, se você ainda não lembra. Que, aliás, né, depois que ele recebeu aí o efeito da chuva, ficou do grande, caralho, foi muito elogiado esse efeito da chuva no jogo, Que, realmente, é muito foda o efeito da chuva. Ah, sim, nós temos aqui os carros, né? Olha só que beleza, quantos carros estão liberados, né? Três carros para cada categoria... categoria... Três carros para cada categoria, né? Um dos carros da Club, que tem esse brasão, esse tipo de escudinho embaixo, Quando tem esse escudinho embaixo, é carro da Club, então você tem que ter level de Club ainda, para você poder liberar esses carros aqui, né? Olha só, daqui o resto aqui, ele pede para você comprar o jogo completo, obviamente, para você desbloquear esses carros. Ali, ó, três carros para cada categoria, performance... Olha o tanto de carros que tem de performance, cara. Esse aqui, páreo, Doddy Challenger. Tem carros aqui que eu... Que é novo, olha só. Esse aqui, olha esse carro, véi. Olha que tesão. Nem parece que é... Parece aqueles Batmóvel louco lá do... Do Batman, não, Batmóvel do... Sei lá, né? Do cangaceiro. Super, categoria Super, também três carros. Bachman, né? Esse é o nome do carro. Também tem bastante carros, olha só, que eu nem conheço, não vi ainda, né? Aliás, é o que tem pra caralho, olha isso. E a categoria Hyper, Hyper. E que outro... Olha, Lamborghini veneno, cara. A Lamborghini veneno. Caralho, que tesão. Eu sou apaixonado por Lamborghini veneno, véi. Caralho. Ai, o tesão de carro do caralho. Tem até um bugzinho, ó. Um bônus. Ai, ai, que porra. Pra quem não sabe, né? O desenvolvedor, a produtora desse jogo é a mesma do MotorStorm. Outro jogo exclusivo do Playstation aí, que era de Rally. Não, não era Rally. Off-Road, que era muito da hora. O Pagani, é Pagani. Pagani Zonda aqui tá muito bom. Então eu vou pegar o Pagani. Para nós darmos uma corridinha... No Drive Club. Fazer uma pequena gameplay comentada do jogo. Para nós relembrarmos e para ver se eu lembro também de falar alguma coisa. Assim. Se você ainda pensa em comprar esse jogo em algum momento da sua vida. Agora, parece que ele está valendo mais a pena... Caralho! O que aconteceu? Ai, Jesus. Socorro! Caralho, os caras me viraram, mano. Vai tomar no cu. Eu acho que agora está valendo mais a pena do que antigamente, né? Antigamente, todo mundo acho que já viu, já acompanhou... Que o game estava enfrentando muitos e muitos problemas, principalmente com seus servidores. Porque era um jogo, diga-se de passagem... Mais visualizando o modo multiplayer online. Ele era mais focado no modo online. E os servidores estavam com problema, né? Vai entender. Então, assim... O jogo está recebendo várias atualizações. Está recebendo carros novos, tanto de graça quanto pagos. Eventos novos, pistas novas. Então, o jogo está ficando bom. Ele está expandindo aos poucos, né? O conceito do jogo. Ele é um jogo, assim, que realmente é um... É diferente. Não é um Forza, não é um Gran Turismo. Ele é diferente. Ele mistura esse arcade com um pouco de simulador. Bem pouquinho mesmo, né? Bem pouquinho. Ele é bem mais arcade. Sai, meu pai! Caralho! Sai, véi! Ô, Jesus! Então, por hora, ele está meio que valendo a pena. Se você tiver dinheiro sobrando, claro. Você esteja afim de um jogo aí de corrida. Já que no Playstation, ou é Project Cars ou é Drive Club. Se você não gostar tanto de um jogo de simulador. Você vai, então, tentar aí o Drive Club. Para ver se você curte. Daí, depois, compra o Project Cars. Porque o Project Cars, sai da frente. Ele é bem realista. Tão realista que muitas pessoas acabam chorando, falando que o jogo é ruim, né? Então, você vê. Eu queria pegar uma chuva aqui, mas eu acho que não vai ter chuva. O burro também deveria ter colocado lá na parte da customização do bagulho. Mas caralho, só estou batendo, mano. Eu perdi completamente as habilidades do Drive Club que eu tinha. Se é que eu tinha alguma. Nossa, olha. Dois Spagani Zonda. Igualzinho. Tudo igual a Spagani Zonda do caralho. Então, é isso. A versão do Playstation Plus nada mais é do que uma demo, né? Ou um jogo free to play de um jogo, né? Vamos dizer assim. Mas como ele foi lançado bem depois do lançamento do jogo inteiro. Então, perdeu o ritmo, né? Perdeu o timing de ter lançado o jogo. Eu acho que eu não deveria nem ter lançado. Na minha humilde opinião. Ai, caralho. 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 Essa Ferrari aí está complicada. Pera. Olha o Tarapis. Isso. Ah, última volta e eu vou chegar em sétimo. Legal. Eu justo ali virei o bagulho. Puta que pariu. Ô, caralho. Eu já fiz a análise do jogo. Eu já falei, né? Que eu tinha o jogo completo. Fiz a análise. Fiz a partida online dele. Se eu lembrar, eu vou colocar aí um balãozinho da minha análise do jogo do Drive Club. Ô, caralho. Ô, caralho. Não. Não. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Ai, ai. Meu, que saco, cara. Eu estou muito ruim. Volta aqui. O McLaren não tem muita aceleração. Só tem aceleração quando... É isso. Só tem aceleração quando ele ativa um negócio lá, um nitro. Acho que essa McLaren aí, P1, é a única que tem nitro aqui no jogo. Isso. Vamos chegar na poliposition, pelo menos, né? Vamos chegar na poliposition. Em terceiro. É do Brasil. Ceninha do Brasil. Chegamos em terceiro, meus amigos. Tá aí. Essa versão da PlayStation Plus, depois de muito tempo. É uma demo. Não é um jogo, né? Ha, iê, iê. Então é isso aí, galera. Valeu. Em tese, é mané. É nóis. É isso. Tchau, tchau Tchau, tchau